O que é 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 Tá ok, 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 os meus putos estão ok Ele do corpo pra ficar mais louco, eu vou beber até a última coisa Álcool e arroba o mar no meu corpo, passa no bolso que eu já faço um boi Ele do corpo, bebida no corpo Chava no bloco, hoje tem festa no bloco, eles a rock Queridos, agora eu roubo, do bem do meu corpo, temos a Sars Eu vou até com os olhos menores, por isso o meu score não pode usar-me os conflitos Álcool escuro, eu estou por aí, até os bebês me chamam de bem Hoje eu não saio daqui, hoje eu só quero ouvir e curtir Como uma boca, garrafas de mão, digo assim pro consumir Se tens uma baixa, eles chegam mais perto, andam a brindar com os meus dias Todos os dias é fim de serão, tenho a cabeça a explodir Ok, 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 minha vez tá ok Ok, 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 os meus putos estão ok Ok, 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 minha vez tá ok Ok, 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 os meus putos estão ok Quero trocar o bão ficar mais louco, eu vou beber até a última coisa Álcool e arroba o mar no meu corpo, passa no bolso, carrafas no pai Bebe do fog Bebe do fog Bebe do fog E me arroba o chesa, ayy She be dancing on the street, but ayy Bem, I'm trying to get you, ayy But you know I gotta get you, ayy Pull up on you, lay, yeah, yeah Put it on me, oh baby I'ma get you good, good I'ma get you good, good Hoje eu não saio daqui Hoje eu só quero ouvir e curtir Fumo na boca, garrafa, jamão, ninguém assim pra consumir Se tens uma vez, só chega mais perto, anda a brindar com os meus jeans Todos os dias é fim de serão, tenho a cabeça a escudir É ok, 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 minha vez tá ok Ok, 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 os meus putos estão ok Ok, 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 minha vez tá ok Ok, 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 os meus putos estão ok E aí, eu tô de boba fica mais gelou Fogo bêta é a última corde Algo é a pomba no meu corde Passa de boba, sou garrafa, jubor E aí, eu tô de boba, sou garrafa, 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 sou gar